Olha o Moura fazendo a infiltração, o Ronaldinho tentou o toque, o Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David, cruzou pro David! Eu vou encher o peito pra dizer, é o maior inacreditável dos últimos tempos! Inacreditável! David tá com as mãos no rosto. Eu não vou buscar justificativa, vamos ver, olha lá, olha lá, vai David! Le Batista! Inacreditável futebol clube! Inacreditável futebol clube! Ela bateu no calcaiar dele, Luiz, tava tão fácil que aí relaxou.